E ele está Deu a boa gatinha Se for atingindo E ele chora ali E ele chora ali E ele chora E ele chora E ele chora Não fez nada Agora E ele está E ele chora E o sacanagem E a chora E ele chora Se for atingindo E a chora Ele queria obter E a chora E ele chora E ele chora E ele chora Não foi bem Terto tanto apostle